A Volkswagen confirmou a importação do novo Jetta GLI do México. É um sedã médio com algumas características imbatíveis em seu segmento e chega com diversas novidades estéticas, com filetes horizontais de LEDs na dianteira e traseira. Continua o motor 2.0 litros turbo de 231 cavalos acoplado a um câmbio DSG de sete marchas. O conjunto mecânico do Jetta GLI lhe dá uma excepcional dirigibilidade e performance esportiva, tornando-o um perfeito substituto do saudoso Golf GTI. Mas, por falar nisso, dizem as más línguas que a Volkswagen do Brasil tem planos antes de voltar a importar a nova geração deste foguetinho para o nosso mercado.